O posicionamento correto da cela é uma das preocupações atuais do quadro técnico da BCCMM. Por isso, o árbitro José Renato explica agora o local exato da posição da cela no animal e como isso ajuda cavalo e cavaleiro. Bom gente, agora vamos tirar uma dúvida sobre a posição da cela ao arriar um cavalo. Nós temos visto que a cela tem sido colocada em cima da cernelha, atrapalhando a movimentação, atrapalhando o equilíbrio do cavalo. Então agora nós vamos mostrar qual é a posição correta de colocar a cela e por que, analisando isso com a anatomia do cavalo. Essa cela aqui está no lugar correto. Observe que ela está encaixada na cernelha, mas não está sobre a cernelha, ela está encaixada na cernelha. Ela está permitindo a livre movimentação da espada, então vocês podem ver que a espada aqui está livre. E também ela não está atrapassando esta linha que é a linha das últimas costelas. A última costela do cavalo está aqui. A cela está pegando bem a linha das últimas costelas. E se você tirar essa cela aqui, você nota que aqui já existe um lugarzinho certinho dessa cela acomodar. Ela já acomoda aqui mesmo. Onde ela estava, está vendo? Tem a cernelha para evitar que ela passe para o pescoço, mas já tem um local apropriado dela aqui. Então se a gente voltar essa cela para o lugar dela, ela automaticamente vai para o lugar dela. Nós até tiramos a manta para ver que existe um local certinho para essa cela se encontrar, se alojar. O cavaleiro assim, ele vai sentar no centro de equilíbrio do cavalo. O centro de equilíbrio do cavalo é um pouco atrás da cernelha. Então o cavaleiro sentando aqui, com as pernas descendo aqui, o peso do cavaleiro vai ficar equilibrado no centro de equilíbrio do cavalo. Ou seja, você coloca o seu cavalo em equilíbrio. Como a posição da cela errada, ela afeta o equilíbrio do cavalo, do conjunto cavalo-cavaleiro. E afeta o movimento, a dinâmica do animal, principalmente na região da espádua. E pode provocar inclusive lesões graves na espádua. Já tem trabalhos relatando isso. Hoje a área técnica empenhada em melhorar o desempenho. E empenhada também em busca da naturalidade, desde o ano passado, que a área técnica está realmente empenhada em mostrar para o apresentador, mostrar para o criador o local correto de colocar a cela, permitindo o melhor desempenho do conjunto cavalo-cavaleiro. Toda vez que a cela está posicionada em cima da cernelha, sendo assim, em cima das escápulas, o animal não consegue avançar o anterior, as mãos. O ângulo de passada fica prejudicado, porque para isso a escápula tem que passar por baixo da cela. Com a cela e o peso do cavaleiro em cima da escápula, o avançar da mão não é tão perfeito. Ou não é aquele gesto que o cavalo costumava ter sem a cela. Então, essa dinâmica do cavaleiro, a cela, tudo em cima da escápula, ele perde movimento, ele perde dinamismo de andamento. É um cavalo que perde rendimento. É um cavalo que vai ter empurrador, talvez, mas não vai ter a mão para fazer o avançar da passada. É um cavalo que vai ter empurrador, talvez, mas não vai ter a mão para fazer o avançar da passada.